O Coelho, olha quem nós encontramos, eu não vou te falar o nome da sexta, tu vai ficar com ciúmes. Olha a da sexta aí, olha quem tá aqui. Dormiu a noite toda aqui. Diz que não quer ir embora, que agora é duas e meiais, que tá muito cedo, hein? Diz quando começa a escurecer, que... Olha, o Rocco fez questão de aparecer aqui, viu? Eu tô achando que isso aqui é território dele, hein, pá? Diz quando começa a escurecer, que fica bom aqui na sexta. Ah, mano! Olha aí, esse aqui é o município, e tá lá o TJ, olha lá. Rapaz, tem que fazer uma placa aqui, mas não acha quem faz aqui, velho. Eu arrumo pra você lá em Portuga e trago. E aí, pra quem diz que o povo tá de greve aí, tá parado, porque não roda ali, ó. Olha lá, ó, ó meu segundo caminhão ali, pá, ó. Olha o meu viveco. Tá bonito, hein, bicho, olha lá. Caraca, mano. Olha aí, ó, pra quem diz que caminhão ali não trabalha, é os únicos que não param aí. A galera tá toda em casa. Olha, e vamos trabalhar mesmo, esquece a porra desse coronavírus aí. E vamos pôr pra descer, pá. Tem que pôr lá em casa. Beleza, povo? Um abraço aí, família GCP. Vambora que a gente nasceu e foi bonito, não foi rico. Ha, 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 ha.